Esse aqui é o que mesmo? Ah, é a mulher lá. É, aquele outro lá. Vamos dar o chule-brulho nela já? Daí a gente faz uma chule-brulho. E eu fiquei bugado. Caralho, o que aconteceu, velho? Que porra é essa, gente? Eu tô bugado a sua tela só pra mim? Tá. Se vira aí, cara. Eu, pelo menos, aparentemente, estou invulnerável.